Oi, terceiros anos! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Vamos corrigir agora as situações, problemas envolvendo a multiplicação, a pontinha de vezes, que a Tia Nhi deixou para vocês fazerem. Lembra que nós fizemos aquela aula que foi uma lousa digital? A Tia Nhi leu com vocês e explicou? Ela mesmo! Então, agora nós vamos corrigir lá no caderno, tá bom? Então, a primeira foi assim. Em uma caixa cabem 12 laranjas, quantas caberão em 5 caixas? Então, a Tia Nhi voltou aqui e fez assim, 12 laranjas vezes 5 caixas. Vocês, terceiros anos, fazem a pontinha deitada ainda, mas agora nós já podemos começar a montar ela de pé e fazer ela em pé, tá bom? Como que eu faço isso, Tia Nhi? Então, eu vou colocar. É a mesma pontinha, não muda nada, só vai facilitar a vida de vocês. Eu vou colocar 12 laranjas vezes, que é uma pontinha de vezes, vezes 5 caixas. E aí, eu vou multiplicar o número 5 primeiro, vezes o número 2, vou colocar a resposta aqui e depois vou fazer 5 multiplicando por 1 e vou colocar a resposta aqui. E se eu tiver que subir algum número? Vamos ver? Se tem alguma que tem que subir o número? Se não tiver, tudo bem. Se tiver, é só deixar a unidade embaixo, subir a dezena e depois somar, tá bom? 5 vezes 2. 5 vezes 2 é quanto? 10. Então, 10, o número 10, eu sei que essa casa é a unidade, essa casa é a dezena, correto? Então, o que eu vou fazer? 10, o zero que é a unidade, eu vejo embaixo e o 1 que é a dezena, eu vou subir ele aqui, tá bom? Aí, eu já vi os vezes o 2, 5 vezes 1, quanto é 5 vezes 1? 5 mais 1, quanto é? 6. Então, quantas laranjas caberão? Sem apagador aqui. Quantas laranjas caberão em 5 caixas, galerinha? Caberão, então, 60 laranjas. Corrigam aí, quem acertou faz um certinho, quem errou é só consertar. Faça a borracha aí, conserta aí, tá bom? O importante é não fazer a pontinha na calculadora e nem no celular, por quê? A máquina, ela não precisa fazer exercício cerebral, quem precisa somos nós. É um treino, quanto mais você usa a sua memória, quanto mais você usa a cabecinha aí, mais inteligente a gente fica, mais rápido a gente fica na pontificação. E assim, vocês vão lá pro quarto ano, ó, o Crates, ok? Então, vamos lá. 13 vezes o número 4, agora eu vou abrir a linha pra vocês. Maria vai guardar 13 reais por dia. Em 4 dias, quantos reais ela terá? Ai, que delícia, até eu queria guardar 13 reais por dia, mas eu não consigo, viu? Mas tem que poupar, pensar no futuro. Então, vamos lá. 13 reais vezes 4 dias. É um quadro, não é, galera? Eu posso fazer 13, mais 13, mais 13 e mais 13. Só que a conta de multiplicação, ela tá aí pra facilitar pra gente, né? Pra gente conseguir fazer mais rápido, pra facilitar a nossa vida. Então, o que nós vamos fazer? 13 reais vezes 4 dias. Ai, tia Adelio, mas eu ainda não tô conseguindo fazer em pé. Não tem problema, tudo é treino. Depois, a hora que a tia Adelio vir e voltar, ela vai treinar com vocês a rodinha em pé. Pra vocês terem craque no quarto ano, tá bom? 4 vezes o número 3. Quanto é? 4, 8, 12. E aí, o número 12, como eu vou fazer? Unidade, dezena. 12, então. A unidade fica embaixo e a dezena sobe aqui no prédio. 4 vezes o número 1. É 4. Mais esse 1 que está aqui em cima, 5. Então, galerinha, quantos reais ela vai ter em 4 dias? Ah, 52 reais. Dá pra comer duas semanas de lanche na escola, olha que maravilha. Então, ela terá 52 reais em 4 dias. Olha que maravilha, galera. Vamos lá? O quarto probleminha é... Camila tem 10 sacos com 5 balas em cada um. Então, Camila, ela tem 10 sacos. Cada saquinho, ela tem o quê? 5 balas dentro de cada um. Quantas balas ela tem? Ixi, isso daí dá pra fazer de cabeça, né? Mas não com açúcar, sopa de minhoca. Então, olha lá. 10 saquinhos de bala, né? E cada saquinho tem 5 balinhas dentro. O que ela fez? Ela fez lá 10 vezes o número 5. Tá boada no 5, vocês já sabem. Ontem eu já dei a pesada do 6 com vocês, vocês estão lembrados? Ontem não, não tinha pra lá, né, galera? 5 vezes 0. Todo o número vezes 0, ele é 0. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 1, 5. Então, quantas balas ela tem? 50 balinhas. Nossa, imagina se ela for chupar tudo sozinha. Vai ficar com o dente carinhado. Não tem jeito, né? Tem que dividir com a gente, não é mesmo? Então, quantas balinhas ela tem? Ela tem 50 balas. Dá pra dividir, não é mesmo, gente? O probleminha é 5. Luiz comprou 7 pacotes de figurinhas. Ai, que delícia! Se cada pacotinho, cada um custou 5 reais, quanto ele gastou? Tem que treinar a multiplicação aí, galerinha, tá? Então, 7 pacotinhos de figurinhas vezes 5. 5, né? É o quinto, tá? Então, eu posso fazer mais, Tchadani? Posso. 7, mais 7, mais 7, mais 7, né? Mas é o que a Tchadani falou. A multiplicação, ela veio pra facilitar a nossa vida. Tá bom? Então, 7 vezes o número 5. Essa continha é fácil, porque ela é de um momento só, né, galera? 5 vezes 7. Vamos fazer? Eu vi gente contando a tabuada, eu tenho dedo, hein? Tem que treinar, hein? 5, 10, 15, 20, 25, 30. 35. Então, 35. Vocês acharam fácil fazer a continha em pé? Vocês respondem lá pra Tchadani, tá bom? Então, quanto ele gastou? 35 reais. Tá bom, galera? E agora, Tchadani? O que nós vamos fazer agora? Pra que vocês treinem a multiplicação na casa de vocês. Que vocês fiquem cá, aqui na tabuada. Lembra que o Tchadani falou que era pra fazer a tabuada, que era pra treinar, que era pra ficar show de bola, top? Lembra? Então, vocês vão fazer umas pontinhas de multiplicação no caderno que a Tchadani vai passar pra vocês. Vocês vão ter que copiar, tá? E no caderninho de matemática e resolver. Tá bom? E agora, o que vocês vão fazer, Fidenci? Vocês vão pegar o caderninho de matemática, onde a gente acabou de corrigir as pontinhas. E agora, vocês farão a pontinha em pé. Vamos tentar? Vamos ver quem consegue. Porque eu vi que vocês estão craques na matemática. Então, como nós vamos fazer? Olha, a pontinha A. Treze vezes seis. Vamos tentar contar ela em pé? O que nós vamos fazer? Treze vezes o número seis. Fiz em pé. Lembra que nós fizemos a tabuada do seis, uma da lousa, galerinha? Vocês podem montar aí, tá? Seis vezes três. Seis, doze, dezoito. Vamos lembrar o quê? Que a unidade fica... O dezoito não é assim? A unidade fica embaixo e a dezena vai para o prédio. A dezena sobe. Seis vezes o número um? Seis. Mais um? Sete. Qual é o resultado dessa pontinha? Setenta e oito. Aí vocês colocam lá na frente, tá bom? A, B. Vai copiando e vai fazendo, tá? Calma quantas linhas eu tenho que pular, né? Tem criança que fica preocupada de se prender com isso. Não, vai fazendo o que vai dar aí. Vinte e dois vezes quatro. Mesma coisa. Vai montar a pontinha aí em pé. Sete, vinte e dois vezes o número quatro. E vai tentar fazer ela em pé aí, para treinar. Tá bom, amores? C. Treze vezes cinco. A tapoada do cinco, que é facinho, né? É o relógio. Quem já sabe ver a hora aí do terceiro ano? É o treino, viu? A tapoada do cinco para aprender a hora. E, dez vezes três. Vamos montar a pontinha em pé aí. E vamos fazer da mesma forma. Se tiver que subir o número quatro, o pé, a unidade fica e a dezena sobe. E, vinte e três vezes dois. O que nós vamos fazer? Montar a pontinha em pé. Vinte e três embaixo, vezes dois. Ai, tia, eu não estou conseguindo. Vamos tentar, tá bom? Vamos treinar. Ok? F é a última. Quarenta e três vezes três. Vamos montar. E, tá vendo que a tia Dani foi bozinha? A tia Dani deu só a tapoada, ó. Facinha e gostosa de fazer. Ai, eu não estou conseguindo fazer a tapoada. Monta ela do lado do caderninho aí. Não precisa apagar. Monta ela bonitinha. Deixa ela montada. Tia Adri vai gostar. Deixa ela montadinha bonitinha. E vai olhando e vai fazendo. Tá bom, galerinha? Eu espero que vocês tenham feito. Atividade interior. Que vocês treinem essa agora. Que vocês tenham gostado. Um beijo, um queijo e bye-bye.